E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje a gente tá aqui pra falar do PS Vita. Será que vale a pena ter um PS Vita em 2021? Eu já havia feito um vídeo parecido com esse há um tempo atrás, mas como vocês sabem, muita coisa mudou depois da pandemia, principalmente a alta do dólar aí, que fez com que os produtos usados aumentassem muito de valor. É confuso, né? Mas saiba aí que isso tá acontecendo e a gente vai discutir um pouco. O PS Vita é um portátil aí que é querido por muita gente. Posso falar pra vocês que com toda certeza é um dos meus portáteis preferidos. Muita gente odeia o PS Vita sem realmente conhecer o poder que esse carinha aqui tem. Antes da gente ir pra mesa e bater um papo e discutir se vale a pena ter um PS Vita hoje em 2021, já ajuda a gente aqui do canal a chegar aos 10k, se inscreva, deixa o like e assona o sininho pra não perder nenhum vídeo. O PS Vita veio como sucessor do PS P, que foi um portátil que fez muito sucesso. Tem vídeo aqui no canal falando se vale a pena ou não ter um PS P em 2021. Muita gente deixou lá nos comentários pra mim, compensa mais ter um PS Vita do que um PS P. Calma, gente. Vocês têm que perceber que nem todo mundo tem grana pra investir num portátil como o Vita. Não é todo mundo que quer ter as coisas que o Vita te possibilita. Tem gente que vai estar muito feliz apenas tendo o seu PS P pra jogar os seus joguinhos ali. Antes da gente falar vale a pena ou não, a gente tem que levar em consideração várias coisas. Talvez o que vale a pena pra mim não vale a pena pra você. E isso que é o legal da democracia. Eu já deixo claro que essas são as minhas opiniões. Se você não concorda, deixa nos comentários. Mas é lógico, sempre com muita educação. Eu já queria deixar algo claro aqui no vídeo que é o seguinte. Pra mim, eu não compraria esse portátil hoje em dia pra deixar ele bloqueado. Eu não gosto de ficar falando de desbloqueio aqui no canal. Mas o PS Vita é um portátil que já foi abandonado pela Sony há muito tempo. E a comunidade do PS Vita é muito ativa e vem trazendo coisas muito legais. Uma das coisas legais que a comunidade fez foi utilizar aqui o Adrenaline pra que a gente possa jogar jogos de PSP diretamente do Vita. Outra coisa bacana são os jogos que estão sendo portados para o Vita. Eu já mostrei aqui no canal, tem Cuphead sendo feito, Mario Kart que saiu pro Vita também. E isso são coisas bem bacanas. O fato de eu dizer que pra mim não compensaria ter um PS Vita bloqueado é porque os jogos hoje em dia são bem caros em mídia física. Se você for procurar, você vai pagar um absurdo. São diferentes dos jogos de PSP que você até consegue comprar barato hoje em dia em mídia física. O PS Vita não. Os jogos são bem caros. Uma das coisas que me espanta hoje no PS Vita é justamente o preço. Olhando no mercado livre dá pra tomar um baita de um susto. Afinal, você dificilmente vai encontrar um PS Vita abaixo de R$ 1.200. Como vocês podem ver, R$ 1.200, R$ 1.100, R$ 1.050, aqui diminuiu um pouquinho, R$ 1.000, tudo nessa faixa de preço. Eu queria falar pra você que tá afim de comprar um PS Vita, dá uma pesquisada primeiramente nos grupos de Facebook. Nos grupos próximos a você, no grupo da sua cidade, da sua região, pode ser que você encontre um PS Vita com preço muito abaixo. Tem muita gente que na época que eu fiz o primeiro vídeo, deu risada porque eu disse que eu paguei R$ 350,00 nesse carinha aqui. Já faz alguns anos. Mas, ainda assim, antes do período de pandemia, era fácil achar PS Vita a R$ 500,00. Hoje em dia é quase impossível. Eu já adianto a vocês que nos grupos de Facebook, ainda assim, consegue se encontrar na faixa de R$ 550,00 a R$ 600,00. Uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês em relação a preço é que tudo isso é muito variado. Eu moro no interior de São Paulo, talvez o preço aqui pra mim, o preço do Vita que eu encontro aqui na minha região, é diferente do preço que você encontra na Bahia ou no Rio de Janeiro. Então, isso é muito variado. Mas aí você pode falar, é Luquita, mas você traz alguns portáteis que custam caro e não tem o mesmo poder do Vita. Aí eu falo pra vocês, eu além de colecionar, eu tenho um canal e justamente eu pego esses portáteis. É lógico que porque eu gosto também, mas principalmente pra trazer conteúdo pra vocês. Então, você vai precisar colocar muita coisa na balança antes disso. Outra dica que eu dou pra vocês é pesquisar no OLX, mas tomar cuidado que tem muita gente querendo dar golpe no OLX. Então, sempre que for comprar no OLX, pergunta pro cara se ele não faz um anúncio no Mercado Livre. Nunca pague por fora do Mercado Livre. Sempre pague dentro do site, pelo PagSeguro, pra você não tomar aí um golpe. E outra coisa também, se você tiver oportunidade, sempre opte por negociar cara a cara. Você vai poder ver o portátil na sua frente. Um dos problemas muito comuns com o PS Vita é o problema no analógico. Então, tome cuidado, às vezes você tá comprando aí gato por lebre. Vai comprar aí um PS Vita e de repente chegar um aparelho aí todo zoado. Mais uma vez, gostaria de falar pra vocês que essa relação de preço varia bastante. Talvez, se eu não tivesse pago R$350 no meu e quisesse muito um PS Vita, eu pagaria os R$1.000. Mas hoje, pra mim, R$1.000 em um PS Vita é sim um preço muito alto. Esse aqui é meu PS Vita Fetch. Como vocês podem ver, a tela é linda, né? Isso porque ele conta com uma tela de OLED. É um diferencial não só ao PS Vita Fetch, mas também a todos os outros portáteis que a gente tem no mercado. A bateria do Vita dura aí cerca de 4 horas e meia, 5 horas. E algo que eu gosto bastante nele é que o carregamento é muito rápido. Além disso tudo, o PS Vita, ele conta com excelentes títulos de jogos índios. Podemos dizer que antes do Switch, o Vita era a casa dos índios. Tem vários jogos índios excelentes que são muito gostosos de se jogar aqui no Vita. E por falar em gostar de jogar no Vita, o Vita, na minha opinião, ele tem um dos controles mais confortáveis. Ele, no geral, pra mim é muito confortável. Afinal, ele é um portátil nem tão grande, nem tão pequeno, que tem uma tela boa, de um tamanho ideal pra mim e tem analógicos muito confortáveis. O controle, na minha opinião, ele é bem distribuído. E quando eu falo isso é porque algumas pessoas costumam reclamar que tal portátil é pequeno e que ele tem mãos grandes. Acredito que ninguém vai reclamar do Vita. Mas é difícil de falar isso porque sempre tem alguém que reclama de alguma coisa, né? É claro! Outra coisa que eu não poderia deixar de falar pra vocês é que hoje em dia a comunidade fez um processo pra que a gente possa usar um SD Card comum aqui no nosso PS Vita. Como eu já havia falado pra vocês, o Vita conta aqui com um cartão proprietário, que é absurdamente caro. Mas com a ajuda da comunidade do Vita, hoje em dia a gente pode colocar um SD Card aqui na entrada do cartucho. Outra coisa bacana são os jogos que estão sendo portados para o Vita. Eu já mostrei aqui no canal, tem Cuphead sendo feito, Mario Kart que saiu pro Vita também. E isso são coisas bem bacanas. Além do fato do Vita rodar nativamente os jogos de PS1 e os jogos de PSP. Outra coisa que eu posso considerar na hora de comprar um Vita é que ele é um excelente emulador. Ele roda aí praticamente todos os emuladores que os outros portáteis rodam. Porém o Nintendo 64 e o Dreamcast ainda tá em fase de desenvolvimento. E aí vale a pena lembrar que os jogos de PSP ficam lindos aqui. Enquanto tem vários portáteis da China que tentam emular PSP, esse camaradinha aqui roda os jogos de PSP nativamente. Isso é um grande diferencial. O PS Vita ele veio como um portátil inovador, afinal além do controle que a gente tem aqui e uma tela de toque, ele conta também com um D-Pad na traseira e uma câmera, né? Coisa que não foi muito bem aproveitada aqui nesse portátil, mas que em alguns jogos são excelentes. Entre eles eu posso indicar com toda certeza um Sharded que aproveita bem as funções do portátil. Não tendo uma biblioteca tão grande como a do PSP, a gente tem jogos de peso no PS Vita. Eu gostaria de indicar alguns jogos. Entre eles a coletânea de God of War. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Se eu falei algum dos nomes aqui errado, por favor me desculpe. Tem sempre alguém que vem corrigir a fala das pessoas e eu não vejo lógica nisso. Afinal, se a gente errou não foi por querer, né? Então se de repente eu não pronunciei exatamente da forma correta o seu joguinho preferido, poxa, me desculpe. Desculpe! Tem muita coisa do Vita que eu ainda poderia estar falando aqui. Mas com certeza eu tenho que fazer algumas ressalvas antes de falar se vale a pena ou não comprar hoje em dia o Vita. Vocês devem estar percebendo uma barulheira aqui, ó. E justamente por isso que eu preciso finalizar o vídeo. O meu prédio tá em obra e se eu ficar mais um tempinho gravando eu vou ficar louco com essa barulheira. Então se de repente vocês curtiram esse vídeo, deixa aqui pra mim que eu faço uma parte 2 de repente. Então se vocês estão afim de comprar um Vita, eu queria falar que na minha opinião, só vale a pena comprar um Vita bloqueado pra quem tem condições e quer manter ele com jogos originais e não liga pra emulação, que é realmente aproveitar os jogos que o Vita tem. Mas como eu disse pra vocês, jogos AAA, o Vita não tem tantos jogos. Muitos dos jogos que a gente vai encontrar aqui a gente encontra em outros consoles. E de repente, entre pagar R$1.200 num Vita e pagar aí, sei lá, de repente R$1.600 em um Switch Lite, talvez compense comprar mais um Switch Lite. Mas isso é apenas algo que eu tô jogando aí pra que vocês possam refletir. Mas se você curte emulação, se você quer modificar o seu PS Vita, saiba que vale bastante a pena. Pois esse portátil tá recebendo coisas grandes até hoje. Recentemente foi anunciado, pra vocês terem uma ideia, um port aí de GTA San Andreas. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que pesquise bastante antes de comprar. A gente já comentou de preço e vocês já sabem o que eu penso sobre isso. Mas pesquisando, eu posso falar pra vocês que vocês conseguem encontrar mais barato. Procure grupos específicos de Vita no Facebook. Sempre tem uma galera aí vendendo mais barato do que o valor que o pessoal pede no Mercado Livre. Essa foi aí minha humilde análise. Eu sei que tem gente que vai discordar do que eu falei aqui. Mas como eu falei, a gente tá aqui pra fazer um conteúdo pra que a gente possa pensar um pouquinho. E eu quero ajudar você que tá afim de comprar e de repente tá em dúvida. Então sempre com muita educação, se for discordar aí do que eu falei, deixa nos comentários pra mim. Se você concorda, deixa aí também. E aí? O que você achou desse vídeo? Deixa pra mim aqui nos comentários. Tem um PS Vita? Tem vontade de ter? Tem coragem de pagar milão em um PS Vita? Deixa tudo aqui pra mim nos comentários. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o joinha pra mim e aciona o sininho. Eu sou o Lukita, esse é o Pocket Hype. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!